Lá, 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 Muitas vezes o aniversário deste nosso amor Hoje estou aqui, sozinho, comemorando a minha dor Foram os amantes, uma vida, e esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados, mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns, querida, onde você estiver Parabéns por toda a vida, são os votos deste teu amor Parabéns, parabéns, querida, eu não posso te esquecer Hoje é o teu aniversário, que saudade que eu soube Fomos amantes, uma vida E esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim La, la, la... La, la, la... Quem é que não tem saudade de uma mulher que foi muito querida em sua vida? Quem não comemorou o aniversário dela com amor e com carinho? Depois a perdeu por um motivo ou outro, mas todas as vezes que aquela data aparece, o cara regora.